Olá, hoje o programa Universo Sem Fronteiras irá conversar com um psicólogo, professor, hipnoterapeuta e buscador do livre pensamento, Fabiano Luiz Lemos. Seja bem-vindo. Hoje o tema do nosso programa será a dor da alma. Fale-nos sobre a dor da alma, Fabiano. Olá, gente. Hoje vamos iniciar sobre esse tema, sabendo que ele é bem extenso, mas alma, essa coisa invisível, mas que nós temos, essa questão como a aura dessa planta, que sabemos que existe, pois ela está viva. Em um momento anterior, falando sobre isso, só que eu estava com uma outra vibração na camisa. Agora, na minha camisa, é na mesma vibração. Então, meu irmão, assim como você pode ver que ela é vermelha, sabemos que existe a alma. E a alma, às vezes, se machuca muito. Não fisicamente, mas por causa das emoções. Emoções que também são coisas não palpáveis, mas que fazem doer nossa alma emotivamente e forma bem palpável. Não de forma que você possa provar que a pessoa está sofrendo ali, mas são emoções, sensações, situações que levam a pessoa a sentir essa dor, que é tão física quanto as paredes que me rodeiam, tão física quanto essa planta, que provoca tanto dano quanto uma fratura ou uma anunciação. A dor da alma é algo que tem que ser tratada emotivamente, racionalmente, interiormente. Não é apenas você falando, ah, você vai melhorar. A dor da alma, agir superficialmente, não ajuda a pessoa, pois essa dor vem lá de dentro, vem lá de dentro. Às vezes, é uma rotinha que cai do recipiente cheio de amargura, cheio de dor, que se transporta. E às vezes, é algo bem profundo, que nem a pessoa sabe onde encontrar, mas está lá, no inconsciente, em algo que aparentemente não é palpável, não é encontrável, não está numa tomografia, numa ressonância magnética, mas está dentro de você e ao mesmo tempo fora. Então, o autoconhecimento é um dos caminhos para você curar a dor da alma. Estar com pessoas com vidações boas, assim como minha camisa, anteriormente estava com verde, e agora está de vermelho, idêntica à sintonia da planta, pessoas que sintonizam com o mesmo padrão, pensam nos mesmos propósitos e objetivos, tendem a realizar essa dor da alma. Quando esse conflito é muito grande, a tendência é a dor continuar internamente, pois o conflito externo tem que se refletir no conflito interno. Pense nisso, uma planta pode estar sentindo alguma coisa, porque ela sente. A planta não sente, sente sim. Muitas vezes, o dono da planta está triste ou sofre por alguma coisa, e algumas plantas murcham, ou tendem a ficar mais tênues, queimadas, menos vívidas. A planta capta as emoções, os sentimentos, as energias dos planos ambientes. Essa dor da alma, ela passeia por esse cantão, transita por esse campo de energias e de emoções. As plantas não enverdecentem, os animais não enverdecentem, crianças pequenas, às vezes, sentem muito. Então, pense nas várias formas de sadar essa dor interior, ou buscando o autoconhecimento interior, ou buscando um padrão religioso que possa ajudar você positivamente, ou uma auto-religada interior, uma autocura, que pode ter ele caminhos. Cabe a você descobrir qual o melhor caminho. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.